Contemplem este pergaminho sem nome. Dentro dele, uma história inacabada é recontada. Se o seu coração é atraído pelo conteúdo, pegue o pergaminho envelhecido e desenrole-o. Ah, eu vejo que deseja saber mais. Nesse caso, permita que eu comece a contar. Sobre a história dos Shinobi. A história de uma sequência interminável de batalhas. Travadas continuamente, deixe a criação de estar a uma dispersão de seus inimigos. Mesmo com o seu coração, venha com as minhas filhas e vivendo em prosperidade. As minhas filhas, jamais se sentem. E o bom dia, eu entendi. Te peguei. Nas batalhas, dois que me ajudam a se alimentar. E continuaram a jogar. Olhe para cima! Jutsu secreta e posteão madeira. Os direitos aparecem profunda. Jutsu de invocação. Jutsu. Primeiro preciso coter seus movimentos. Estilo madeira. Jutsu, o baracão de madeira. Meu coração cansa junto com você. Magara, por quê? Mais um pouco. Vamos lá. Isso, tome isso. Tentar parar isso. Venha com toda a sua força. Vamos que isso seria impediante. Vamos lá. Você pensou que essas plantinhas iriam me impedir? Olhe para cima. Vamos lá. Você vai decidir o que vai ser muito bom. Estilo que eu procuro a cada depósito. Vamos lá. Olhe para cima. Estilo que eu procuro a cada depósito. Você vai decidir o que vai ser muito bom. Estilo que eu procuro a cada depósito. Não adianta. Vamos lá. Vamos lá. Não me atingiu. 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 Vamos lá. Vamos lá. Venha com toda a sua força. Vem adiante. Você ficou gaga, Hashirama. Tentar parar isso. Venha com toda a sua força. Vem adiante. Eu esmagarei você aqui mesmo. Pretende usar as coisas até me seca contra mim. Não me atingiu. Não me atingiu. Não me atingiu. Talvez isso controle você, Tentoc. Vamos lá. Vamos lá. Os ataques são inúteis. Qual... Você não é concebido com as calmas pessoas. Passage in my fortes. Nove caudas. Nove caudas. Ataque! Destino a ganha! Destino a ganha! Destino a ganha! Destino a ganha! Besta de caudas e Susan Uo! Eu diria que já estamos aquecidos, não acha? De fato! Prepare-se para lutar! É por isso que eu nunca consegui... parar de lutar com você! Não precisa de tricke dar uma melhor! Agora é hora de destruir o veneno mais forte! Sua 9 caudas e o 10 caos de madeira! 2, 0! Vamos lá! Solta! Vamos lá! Calmos! 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 E agora o que vai fazer, Hashirama? Vamos lá! As batalhas, você chega! Ninguém mais é capaz de trocar golpes de igual para igual para nível! É assim que as batalhas ninja deveriam ser. Você é perdoado. Mas é em sério o seu sentimento à missa. O seu gasto fez o próximo. Vamos lá. Volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Nej, O mundo não precisa mais de esperança De um futuro ou de heróis famosos Quando essa realidade acabar Restará apenas um sonho único Que nunca vai ter fim Eu... Eu tive um pai Uma mãe E o sábio tarado As crianças se espelham nos heróis Então vou continuar em frente Sem perder o meu caminho Vou me tornar o melhor Hokage que já existiu Esse é o meu sonho, seu idiota Vamos juntos, Kurama Azeen Shuriken Planetário de Piju Eu vou destruir aquela estátua imensa E tudo vai estar acabado Acho mesmo Entrada de momento Aposto que essa cara é louca O que quer dizer? Tudo bem Ele é tão melhor do que o jeito Tire essa máscara e mostre que tá sussa Ele é muito bom O que vamos fazer, Kakashi? Com uma coisa que não sai da minha cabeça Tô pronto pra usar O que é? Isso é só uma história Mas o júteo dele pode ser o mesmo que o meu Kamui O que é? Vamos juntos, Kurama Azeen Shuriken Planetário de Piju Se a minha hipótese estiver com ela E estivermos usando o meu enxonso Então os nossos olhos devem ser iguais O que significa Que a dimensão do espaço-tempo que aparece Também deve ser a mesma Se eu puder as igrejas para nós E em breve Foram vocês a missão Antes que percebam o que os atingiu A gente vai ter um encontro da vontade E vão sonhar o quanto quisermos Olha só Não precisa dar sua ajuda pra conseguir Ainda não acabou Tá na hora de quebrar tudo Agora! Certo Hamui! Peguei você! Um clone das sombras? Chegou no limite, Kakashi Vai! Pumbo da festa de caudas! É tarde demais Estão perdendo tempo O que? Impossível! Não tem escapatória, Tobi! Ham! Entendi Não foi o meu ataque que fez o clone das sombras desaparecer Foi a Kamui Maldito Kakashi Ele descobriu que estamos conectados à mesma dimensão Acabou! Quem é você? Então Você é O Obito O Obito País do Fogo, aldeia oculta da Folha. Lá estava. Um garoto cujo clã foi erradicado por seu irmão mais velho. Um garoto chamado Sasuke Uchiha. Ele viveu em paz por um tempo. Mas assim que começou a trilhar o caminho da vingança, ele mergulhou nas trevas. E finalmente, conseguiu vencer seu irmão Itachi Uchiha. Ele descobriu a verdade por trás das palavras do seu irmão e que a aldeia da Folha era o verdadeiro inimigo. Logo, as pequenas chamas de ódio se transformaram na conflagração que foi a Quarta Grande Guerra Ninja. E com a erupção do terrível conflito, enquanto corria rumo ao campo de batalha, Sasuke Uchiha viu alguém completamente inesperado. Seu irmão havia sido revivido no mundo físico. Com o passar do tempo, os dois se entenderam e finalmente voltaram a ser irmãos. E então, após conseguir fazer o que pretendia, Itachi desapareceu na luz. Eu sempre vou amar você. Deixando apenas uma verdade com o seu irmão menor. Mas o que é que eu sou? Aí está você! Sou Iketsu. Ijugo. Procuramos você por toda parte. Então, eu quero saber o que querem comigo. Por que vieram até aqui atrás de mim? Ah, bom, é que... A gente encontrou um pergaminho inacreditável no esconderijo do Orochimaru. Dá uma olhada. Então, impressionante, né? Sim. Eles possuem todas as respostas. Há alguém que eu preciso ver agora. Hã? E quem seria? Orochimaru. Hã? Mas... Do que você está falando? Você o congelou? Você conhece o Orochimaru. Acha que isso seria suficiente para derrotá-lo? Ah, Jugo. Traga aquela mulher também. Quem é ela? Uma ninja da Aldeia da Folha, que o Kabuto raptou. O selo absorveu o chakra do Orochimaru. Vamos usar isso para invocar o Orochimaru de volta. Ei, espera um pouco! Reviver o Orochimaru é perigoso demais! Tá me ignorando? Maldição liberada! Orochimaru! Orochimaru! Ha, 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 ha... Ha, 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 ha... Ha, 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 ha... Hã? Ha, 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 ha... Vem aqui. 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 Muito demais com o Obito. Hoje é um dia muito importante para nós. É, é verdade. O que aconteceu? Bom, nós vamos falar sobre isso no caminho. A partir de hoje, o Kakashi é um Jonin da mesma maneira que eu. E vamos nos dividir em duas unidades lideradas pelo Kakashi e por mim, para aumentar nossas chances de sucesso. Lembrem-se, estamos passando pelo período de menor contingente da Aldeia Oculta da Folha. Falando nisso, Obito, você se lembra da nossa conversa sobre dar um presente para o Kakashi? Eu já dei um kit médico para ele, e o Sensei... É, eu dei uma kunai personalizada, igual a que eu uso. E você, Obito? Desculpe, eu esqueci. O quê? Bom, eu não esperava nada de você mesmo. E provavelmente seria só uma porcaria qualquer. E porcarias inúteis não passam de excesso de bagagem. Ah, parem! Não comecem a brigar! Agora, nós vamos revisar a missão. Bem, vocês todos sabem que o País da Terra iniciou uma invasão contra a Aldeia da Grama, certo? Sim, estão vindo muito rápido. É só uma questão de tempo até cruzarem a fronteira do País do Fogo. E é por isso que precisamos detê-los o quanto antes. Sendo assim, nossa missão agora é nos infiltrarmos no território inimigo para destruir a Ponte Kanabe, por onde passam os suprimentos deles. Então vamos sabotar a rede de apoio do inimigo. E você, Sensei? Eu vou atacá-los de frente e criar uma distração para vocês. Hoje, o Kakashi é seu líder. Nós iremos juntos até a fronteira. Então, cada unidade irá para o seu lado. Sim, senhor! Eles me perceberam, então? Impressionante. Pessoal, cuidado agora. São 20 deles. Embora possa estar usando o Jutsu de Clone das Sombras. Estou indo. Me deem cobertura. Espere, Kakashi. Você deveria dar cobertura. Mas, Sensei, o que você disse antes? Eu sou o líder hoje. Isso quer dizer que eu tomo as decisões. Não é, Sensei? Sigam a liderança do Kakashi. Certo! Não é complicado do que importa. Não é difícil ficar um momento cada vez. Não é complicado. Eu não gosto de contar sempre. Mas, se por mais que estejamos em nome, nunca sorpreiste. No mínimo que eu posso fazer é derronger que vocês não sofrem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. da folha. Agora, vamos começar. Selo do Ceifeiro da Morte, liberar! Para usar o jutsu descrito no pergaminho, é necessário essa máscara. Ao usar a máscara, você invoca o Ceifeiro que se apossa do usuário. Então, poderemos liberar coisas que haviam sido seladas pelo Ceifeiro. Jugo, Sasuke, Suigetsu, preparem-se. Agora, Jugo, use o seu chakra para começar a extração do Sasuke. Isso deve atrair os esporos do Zitsu que o Tobi colocou como um cão de guarda do Sasuke. Eles vão servir como sacrifícios para invocar os quatro. Jutsu de reanimação! Venham! Venham! Aqueles que sabem tudo! Os antigos Hokages! O primeiro Hokage! Hashirama acende-o em carne e osso, temido como o deus de todos os ninjas! Mas o que é que está acontecendo aqui? Parece ter sido o selo do Ceifeiro da Morte. Eles devem tê-lo liberado de alguma forma. E então usarão reanimação. Então, primeiro Hokage, parece que fomos trazidos de volta à vida. Reanimação de novo? Parece que ninguém está com problemas para usar o Jutsu que eu inventei. Existe uma razão para tudo isso. Eu apenas preparei tudo isso. Para garantir os desejos dele. Meu nome é Sasuke Uchiha. Tenho algumas perguntas para vocês, Hokages. O quê? Sasuke? Terceiro. Por que obrigou meu irmão a fazer o que ele fez? Entendo. Então você sabe. Eu ainda quero ouvir da sua boca. Tudo sobre o Itachi. Ele matou seus companheiros de clã e impediu um golpe. E sozinho ele evitou uma guerra sem precedentes. Depois disso, ele até mesmo se infiltrou Nakatsuki como espião para manter a aldeia segura. Tudo isso com uma simples condição de que eu protegesse você, o irmão mais novo dele. Então, era verdade. Primeiro Hokage, eu te pergunto. O que é a aldeia? E o mais importante, o que significa ser um ninja? Itachi. Meu irmão, estava preparado para proteger a aldeia da folha com sua vida. Apesar de saber que estava sendo usado pela aldeia, ele tinha orgulho de ser um shinobi da aldeia da folha. O que significa desistir da própria vida? Para proteger a aldeia? E o ninja que criou tal situação? e que acha que está tudo bem. Quero ouvir de você. E quero ouvir a verdade para que eu possa decidir por mim mesmo. Eu deveria me vingar da aldeia. Ou... Se vingar da aldeia? Acha que eu simplesmente vou deixar você? Tobirama! Abaixe a sua mão. Que seja. Bem, com licença. Bem. Disse que queria saber sobre a aldeia. Vou ficar feliz em contar o que quer saber, mas pode levar algum tempo. Não. Apenas fale para o garoto o que ele quer saber o mais rápido possível. O que você quer dizer? Estamos no meio de uma guerra aqui. Madara Uchiha voltou à vida. E ele está querendo destruir até o último ninja do mundo. Sim. Eu posso sentir a presença de um chakra poderoso à direita. O segundo Hokage está certo. Também estou sentindo um chakra intenso. Mas... Não é só isso. Não. Eu acho... Essa sensação... Naruto... Você também vai lutar, não vai? Se Madara voltou, a conversa terá que esperar. Não podemos ficar sentados aqui sem fazer absolutamente nada. Desculpe, mas se você quiser ir para o campo de batalha, temos que terminar nossa conversa primeiro. Se não puder dar as respostas que Sasuke deseja, eu não duvido que ele use todos vocês para destruir a aldeia da folha. Maldito seja, Orochimaru! Não se preocupe, Orochimaru. Nós entendemos. Nossa prioridade deve ser encontrar um jeito de ajudá-lo com aquilo que está incomodando ele. Então, por onde eu devo começar? Muito bem. Para explicar o que uma aldeia e um ninja são, antes vou explicar sobre os dois clãs, Uchiha e Senju, sobre Madara e eu mesmo. Nós lutamos e lutamos. Nós dois estávamos quase sem esperanças. E sabíamos que o final estava chegando para um de nós. Não há mais nada a dizer. Só existem uma. Isso é a guerra. Você sempre foi forte. Eu tenho que proteger a aldeia a todo custo. Não posso deixar que me debaixo. Eu tenho que proteger a aldeia a todo custo. Conte o fraco. Vamos voar. Não há aldeia. Não meus ninjas. Olhe para cima. Tome isso! Tome isso! Tome isso! Olhe pra cima! Tome isso! Tome isso! Tome isso! Tanto fraco! Acerte o poder do Plan Centro! Vamos lá! Tome isso! Não! Madara! Por quê? Madara! Acabou! Então... Acabe logo comigo! Você não consegue? Este é o seu problema, Hashirama! Você é muito mole! Eu protegerei a nossa... Não! Protegerei a minha aldeia! Não importa o que aconteça! Acredito que proteger a aldeia... Significa proteger o seu povo! Os ninjas! As crianças! Não importa quem seja! Meu amigo, meu irmão ou meu próprio filho! Não perdoarei ninguém que ameace a aldeia! Está confundindo suas prioridades! Um dia... Isso criará a escuridão... Na aldeia! Foi aí que encontrei minha determinação! Minha determinação para proteger a aldeia até seu amargo fim! Eu... Não sei como ele se ressuscitou, mas... Definitivamente enterrei o meu amigo naquele dia... Pelo bem da aldeia! O que me leva... A aldeia em si! O que o Madara e eu imaginávamos no início... Era um lugar para os clãs se juntarem e se unirem! Uma maneira que possibilitasse... Levar ordem ao caos e mantê-lo assim! Um lugar seguro para as crianças! De paz verdadeira! Onde nenhuma batalha sem sentido seria travada! Mas o fato é que... Criou uma escuridão como aquela que o seu irmão Itachi carregou! Pode ser que Madara... Estivesse certo! Pode ser que ele tenha previsto tudo aquilo! Fui eu que criei aquela situação! Apenas... Eu! Fui o único a concordar com ela! O único! Para mim, um ninja é... Alguém que... Suporta tudo o que for necessário para conquistar seu objetivo! No entanto... Um ninja também é formado pelo tipo de objetivo pelo qual luta! Assim como... Madara e eu... Então um ninja... É alguém que suporta o que for... Para alcançar o seu objetivo! Foi com essa ideia que eu construí a aldeia! Mas... O Madara tinha outro ideal! Eu não sei nada sobre... A ressurreição atual do Madara! Eu não sei o que está por trás dessa ideia de ele exterminar os ninja do mundo, mas... Tsukuyomi infinito! Independente de clã... Credo, país ou qualquer coisa! Ele quer prender todos em um genjutsu! Para que ele possa fazer as coisas acontecerem como ele deseja! Tudo! O que o meu irmão e você lutaram tanto para proteger! Ele quer destruir tudo! Se é assim, não podemos ficar aqui nem mais um minuto! Agora... Que você ouviu a explicação do primeiro Hokage... O que pretende fazer com ela? Vai apontar... Sua lâmina contra a aldeia da folha? Ou você? Sasuke... Me perdoe... Eu sempre menti para você... Eu pedi para que você me perdoasse... Mesmo enquanto eu o afastava... Eu não queria... Envolvê-lo... Mas agora... Eu penso desse jeito... Talvez você pudesse ter mudado o papai... Mamãe... O clã Uchiha... Se eu tivesse encarado você honestamente desde o começo... Se nós tivéssemos dito a verdade um ao outro... Como iguais... Eu falhei... Não me colocarei acima de você e nem direi o que é certo e o que é errado... É tarde demais... Então dessa vez, para variar... Deixe-me contar... Uma pequena verdade... Tudo bem... Se você nunca me perdoar... Mas... Não importa o que você vai se tornar... Eu sempre... Vou amar você... Eu vou para a batalha... A aldeia... Itachi... Não foram em vão... Belas palavras... Vamos então... Nós não temos tempo a perder... Então é esse o caminho... Que você escolheu... Agora... Mostre do que você é capaz... Mostre para mim... Sasuke Uchiha... O seu novo vento... E agora... E agora... O seu novo vento... E agora... Semigione ... Então... E agora... Veja... ... Amém.